Esse é o canal do Pão e Poesia e hoje é um sábado, dia que antecede as eleições no Brasil. E eu, Leci Pereira, sabe onde que eu tô? Sabe onde? Tô aqui no Parque Gentil de Nis, em Contagem. E, só pra vocês terem uma ideia, ao meu lado aqui está ninguém mais, ninguém menos, ninguém vezes, ninguém dividido, Urassi Micael de Salles, contador de história, de histórias, não vou dizer só de história, mas de histórias, um homem que faz história em contagem. Tudo bom, Urassi? Tudo bem, Leci. Olha, é um prazer voltar a ver você aqui com esse bate-papo para o Pão e Poesia. A gente já estava se devendo a essa conversa. Exatamente. Pois é, né? Fomos adiando até que deu certo. Perfeito, Urassi. Do tempo que a gente se conhece aí, eu queria saber de você, assim, você tem uma ligeira ideia, você lembra, assim, quantas apresentações, até o momento, você já chegou a fazer, você tem, assim, uma ideia? Ah, em números, assim, eu não tenho números, não. Então, assim, é, porque eu sou meio relato com essa coisa de... Catalogar. Porque eu não fico preso, assim, é, a quantidade. Para uma pessoa, é uma apresentação, de sentar, se alguém pede assim, conte-me uma história, eu não estou preocupado com aquele registro de catalogar. Não, a preocupação é se o ouvinte, ele vai sair feliz, se vai atender o objetivo. Entendo. Então, assim, você não vai ficar com essa expectativa de juntar registros, assim... Não, já fui até cobrado de ter registro. Essas coisas, tem algumas coisas que estão logadas, alguns trabalhos, que quando vai encaminhar algum projeto, é currículo, é currículo. Por senão a gente entra com um pardal dando uma de canário, é, pardal dando uma de canário cantador. Então, tem que ter aquela prova de que já fez alguma coisa. Então, tem alguns registros, não tantos, mas alguns significativos, tem sim. Não em números. Não em números. Não em números. Não em números. Então, tem alguns registros, não tem alguns registros, não tem alguns registros, não tem alguns registros. Por assim, Cael, há espaço para contadores de história na tradição oral no século XXI? Sim, há espaço para o contador de história de tradição oral Pois o contador tradicional, esse conto tradicional Ele é o cerne da narração E ele não perde o seu espaço Apesar que hoje alguns estão voltados mais para a ocupação do espaço cênico Mas os contadores tradicionais, ele tem seu espaço Fala para mim, qualquer pessoa pode ser contadora de história? Com certeza, todos nós somos contadores de histórias O que devemos observar é a abordagem Sim, porque todos nós contamos Naquela música do Renato Teixeira E Almiçada, cada um compõe a sua história Então todos nós somos contadores de histórias Tem uns que contam com aquela ênfase do espetáculo Mas outros são contadores de aldeia O contador de terreiro, que senta ali e deixa a prosa fluir Curacir, como você se prepara para uma apresentação? Há muita pesquisa na sua parte? Certamente, eu faço pesquisa, não só a pesquisa literária Mas a pesquisa etnográfica, geográfica e histórica Isso para não ocorrer em erros Porque tem que saber De repente, é um reconto de uma outra Conta de uma cultura E ele é recontado com uma outra gente Que ele coloca elementos da sua cultura Então tem que ter muito cuidado com isso Tem que ter o cuidado na hora de levar Tem que ter a hora de levar E isso já aconteceu comigo Eu estava contando um conto africano E uma pessoa, uma antropóloga Que ela conhecia o conto de cor e salteada Onde você colocou isso nesse conto? Eu conheço Ah, mas foi uma inglesa que escreveu, recolheu, escreveu E colocou parte da cultura dela Foi uma frase, foi o suficiente Foi uma crítica Uma crítica que me abriu os olhos Correto Agora me diga A tradição oral Ela aproxima-se mais do conto Como expressão literária A poesia, o romance, a crônica Servem de elementos para a contação de histórias? Serve, servem Porque a crônica mesmo O grande cronista da nossa vida Carlos Heitor Coni Carlos Heitor Coni Carlos Heitor Coni É Raquel de Queiroz Raquel de Queiroz O Afonso Romano de Santana Isso, Afonso é outro Outro Os cantadores Os cantadores do Nordeste Os cantadores do Nordeste Os repentistas Também São os contadores de histórias Que com aquele suporte da viola dinâmica O repente, o corpo, a igualada Eles estão contando histórias Em termos E, Uracê, a música A música também Ela tem Faz parte do suporte da viola? Faz Faz A música faz A música folclórica A MPB Faz A música No mundo todo É só procurar A música erudita Faz parte Porque num espetáculo Tem a música de fundo E Alguma coisa que eu consigo Que eu não consigo levar Porque Não vou monopolizar Eu convido um bom músico Que Fale Então Eu estou Aparece Trabalha aqui Estou contando com você O que você vai fazer Vai tocar essa música Já ocorreu uma vez Um músico dizer assim Mas vou lá pra tocar uma música Eu falei É O espetáculo De contação de histórias Mas você Vai jogar as flores Você vai enfeitar A sua música Será o perfume Você vai Certo Muito bom Muito bacana O seu trabalho Mestre É assim Ele é mais voltado Para crianças Para adultos Para idosos Para melhor idade Como é que é O seu trabalho Não tem uma idade Definida Assim Que eu vou Trabalho Só com crianças Ou só com adultos Isso Vai muito Do coração Do coração E da proposta Porque uma história Para adultos Pode ser história Para crianças Porque Eu lembro-me Uma frase Do mestre Rubem Alves Que ele fala assim Eu não conto histórias Para fazer crianças dormir Conto histórias Para fazer os adultos Acordarem Se o homem É o lobo do homem Os cordeiros Devem ter alguma esperança Os cordeiros Ah, os cordeiros Devem ter alguma esperança Que há um momento Que os cordeiros Vão derrotar os lobos E a prova está aí Nesse período de eleição Tem muito lobo Que ser Muito lobo Muitos lobos Serão derrotados Pelos cordeiros Muito bom isso Olha Horaci Como é que é feita A divulgação Do seu trabalho Eu falo muito Trabalho 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 Mas você não encara Esse trabalho Como se fosse uma coisa Assim Do significado Terrível Da palavra Trabalho Não é isso? Não Eu acredito muito No No boca No boca a boca Com essa Toda essa tecnologia Com a informação Todo isso aí Mas quando alguém Diz assim Olha É ele Então É verdade Quando o outro Diz É coincidência Quando três Dizem Pode acreditar Que é a mais pura Verdade Certo Porque Na grande mídia Aí Pode vender Muito gato Por leve É fato Você Você se apresenta Só em escolas Horaci Ou não tem esse negócio De espaço Para a apresentação Não Eu não tenho essa coisa De espaço Que é só escola É teatro Bar Já apresentei Casamentos Casamento Bar Escola Bar É Lê o pessoal Tomando Assim E No momento Do conto Da poesia Não tem essa coisa Não Porque a história É como Voltando lá Que levem Algures Que Aos lugares Levar Leva o conto Aos lugares E as pessoas Levar para elas Já apresentei Igrejas Um projeto Que denominou-se Em cada igreja Um conto Foi no período de natal Era contos Contos Bíblicos Narração bíblica E acompanhado Por uma orquestra De câmera Orquestra de câmara Certo Isso Então as pessoas As pessoas então Podem te contactar Que você não recusa Muito facilmente Convites Não É porque Agora Eu estudo muito A questão Se enquadra Dentro Do meu perfil Porque Não é Não é vender álbum Para o diabo Também não Porque Por causa Contratação Você está pagando Aí já voltei Sem se importar Quem pagou Quero ouvir É o contrário É dentro do meu perfil Se eu não posso Eu indico a alguém Se A nós Isso aqui Eu não Não dá para fazer Esse papel Então É questão de Consciência mesmo É Senso crítico Certo Uraci Como é que começou O seu interesse Né Pelo lado Da Da Contação De história E mesmo Pelos livros Né Pela literatura Que possibilita A sua arte A contação De história Começou Há muito Tempo No século Passado Lá em Rio Acima Onde eu vivia Com a minha avó E meus tios E eu ouvia A minha avó E meus tios Contando histórias E minha avó Contava contos De tradição oral Histórias da África Porque ela Descendente De escravos Então ela contava Aquelas coisas E depois Aquilo Sumiu Desapareceu Um tempo Assim Mas na escola Eu tive duas Professoras Fantásticas Que Que contavam Histórias Era A Marta Soares Soares Borges E a dona Clara Ah e lembrando Que tinha a dona Bernadette Foram minhas Professoras Que todos os dias Depois da Batéria Ali Nas salas de aula Elas liam Um capítulo De Ou era do Monteiro Lobato Ou das Mil e umas noites E aquilo ficou E depois Eu cresci Mas não deixei de ser criança Com esse gosto De ouvir histórias E já que Em contagem E depois passei a frequentar A biblioteca Púlpria Infantil Juvenil E tinha um grupo De contadores de histórias E E quem me incentivou muito É uma senhora lá Do Arasuaí Ulda Matos A dona Ulda Que ela Me perguntou Era aquela coisa De decorar histórias Tinha um grupo lá Uma coisa assim Que era de decorar histórias E ela me perguntou E ela me perguntou Ô menino De onde você está vindo Conta a sua história Como é Como que é isso aí Aí eu contei Fui criado com a minha avó Tal da função Ô menino Então deixa de bestagem Conta a sua história A sua experiência E a partir daí Eu comecei A relembrar aquelas histórias Que a minha avó contaram E passei a me interessar mais Pelos contos africanos Devido a essa minha descendência E até hoje Eu sou fascinado com o conto africano Sem desprezar O conto europeu O indígena Mas o conto No entanto O conto africano É que eu levo Levo assim para Todos Todos os lugares Que Até eu li Certo Uma certa vez Um conto De um Escritor Do Senegal É Biragdiop Que ele fala assim É Esta é a minha história Tem um conto assim Seja bela ou não seja Levem-na Algures Mas deixem-a Que volte Até mim E me diz uma coisa Seu pai Sua mãe Que tipo de influência Eles tiveram também Que tipo de Na sua opinião Que influência Eles teriam Nessa sua tendência Para a contação A minha mãe Eu não vivia Eu perdi minha mãe Do cedo E pai Eu não conhecia Então Mas a referência São os meus tios Os seus tios São essa referência Meus tios Que é a referência E na adolescência Um primo Que mora Em Leodorado Antônio Xavier Que me acolheu Eu vim para cá Adolescente No final dos anos Meio dos anos 70 Então estudava Aqui no colégio municipal Ele chamava Escola Colégio 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 municipal De contagem Sim E ele foi Dando aquele Suporte Uma pessoa muito importante Em termos Urbanos Foi o meu primo Entendo Você nasceu Você nasceu Onde mesmo Eu nasci Em Belo Horizonte Eu sou Belo Horizonte Na sede BH E situou-se em contagem Rio Acima E depois contagem Entendo Brassi Aproveitando aí Esse espaço Que autores Influenciam mais O seu trabalho Bom Eu digo assim Os africanos Na área da poesia Eu estou Muito Tem influenciado Meu trabalho Solano Trindade Solano Trindade E O Carlos Drummond de Andrade O Carlos Drummond de Andrade E também E alguns escritores Cubanos E brasileiro Como Érico Veríssimo E o grande mestre Das nossas letras Machado de Assis Vamos agora Fazer um pequeno circuito Aqui No parque Gentil Diniz Com Urassi Não é isso Urassi? Isso mesmo Mostrar para o pessoal Como é que é esse ambiente Um ambiente que pode ser Frequentado Aí a vontade O ambiente Primeiro É o espaço Público E o espaço Público É do público É do povo E que o povo Aprenda A Utilizá-lo E a respeitá-lo Certo Então parte desse princípio De a respeita Utilizá-lo E respeitá-lo E preservá-lo Preservar o parque Exatamente Correto Então vamos lá É Entre o século Dezoito E século Dezenove Que É um casarão É um casarão Que é de madeira Mas que fazia aquele Trançado De madeira Com barro A telha curva Então Então É entre o século Dezoito E as janelas Amplas Né Então Se Algum arquiteto Aí Então se eu estiver falando Bobagem Que me desculpe Porque a minha formação Não é arquitetura E nem sou urbanista Então Por um No entanto Mas Mas tem a equipe Aqui De A equipe Aqui na Da prefeitura Na Fundac As historiadoras Que podem ser procuradas Para maiores informações Que eu não É Que é cada um na sua Cada macaco No seu galho E esse negócio de falar Macaco no seu galho De repente O próprio negro Está chamando de macaco Mas não é isso É o macaco Mas é Cada bicho Na sua moradia A sua mentalidade Transcende Essas questões É isso aí Enlatadas Né E é um lugar tranquilo Um lugar bom De vir Porque tem As mangueiras Jabuticabeiras Podemos Vamos ver Que com os pássaros Tem Sanhaços Bentivis Sabiás E tem Miquinhos Caxinguelês Tem um lago Mais na parte baixa Ali Tem Lambaris Tem lambari no lago? Tem Tem Nativo aqui Então É um lugar De trazer Ver aqui Para passear E sentir Essa natureza Mas agora Esse tempo Está Está bonito Infelizmente Sem chuva No entanto É o lugar Tem os bancos Para fazer uma boa leitura Até Tocar uma música Trazer um violão Uma flauta Eu trouxe Eu trouxe uma rabeca Mas só que ela Rebentou a corda Ela Rebentou Rebentou a corda Tinha muito tempo Precisando trocar Eu ia até tocar Uma rabeca Aqui também Então É um lugar Indicado Mesmo E Sem contar Também A acolhida Dos funcionários Aqui Os servidores Quando eu cheguei aqui Então Você não havia chegado Sim E a pessoa Que está hoje De plantão Me recebeu Assim Com Urbanidade Aquela coisa Respeitosa Guardei conversas Escondi palavras Acorrentei Ansiedade E algemei os verbos Até chegar O momento oportuno Agora sim Chegou o tempo De dizer Até que enfim Conquistei um espaço Com meus poucos recursos Que me atende Que atende ao meu desejo De privacidade Aliado à liberdade Está um pouco Afastado É plano Alvorizado Tem bem-te-vista Agarelas Papacapim Escantarolantes Sanhaços Arranjadores Canários Faltistas Também um galo De São Roque Galinhas Boedeiras E frangas Faceiras Tem uma casa Branca De janelas Azuis Olha só Uma casa Branca De janelas Azuis Tudo muito Natural Como a vida Tem também Um grande Tesouro Que gera Cobiça Nesses tempos De escassez Uma bela Nascente De água Sempre cantante Sempre cantante Não é murada Somente uma cerca De quatro Fios de arame Completados De orapronóbes Que me oferece Folhas carnudas Para o meu Lobrobó E quando E quando floresce Colano Trindade Cestilhas Dos cantadores Fitas E mecânica Barata As chaves Tantiga morada Encontra-se Sob cuidados De pessoa De credibilidade Insuspeita E confidente Tal intento Não confessei Ao pároco Com a desconfiança Do mesmo Trair O juramento Presbiterial E Desegredar-se A beata Zeladora Tampouco Um amigo Piriteiro A comada Inconfidente Ou a amiga Desatenta Quanto ao Aquele patrimônio Atestamento Telefone Abortei a ideia Aboli a prática Estou vivendo Do meu Tempo de trabalho Contato Somente Quando pertinente For É de Antônio Bartolomeu Cândido É um Grande amigo Que Anda Brincando De escrever E trabalhando De recitar É um Cântico literário Um Cântico literário Onde a gente está indo agora Horaci Vamos Vamos lá Para o lago O caminho Aqui é o caminho das pedras O caminho das pedras O verdadeiro caminho das pedras É só segui-lo É só segui-lo pacientemente É Agora o caminho das pedras Nos leva Ao lago Ao bambuzão É o córrego Então aqui Ao lago Descendo Vamos fazer uma paráfise Daquele Vem comigo Apresentador Andrade O lar de Andrade O lar de Andrade Então Descendo As escadas As escadas Sobe-se E desce-se E desce-se É A água está ali E resistindo A estiagem Mas por quê? É devido A vegetação Está aqui As árvores As árvores Aqui Tinha até mais água Mas lá Mas assim Quando a chuva Chegar Aqui Está o lago Tem uma parte aqui Que Um reservatório Que Está seco No tempo de cheia Então a água Ela passa Para cá Podemos ter ver ali O João Ainda está Possibilitando Do João de Barro Vim aqui Buscar o seu barro Para construir a casa Por quê? Se acabar Essa água Toda O João de Barro Vai Pode até Abandonar Sua profissão De pedreiro O que vai sobreviver É o João Garranjo Que faz ninho de gravetos O barro já era O barro já era Mas a chuva Mas a chuva Está vindo aí Como naquela música Do Luiz Gonzaga Acauando Vivi cantando Que é para a chuva Chega cedo Mas a chuva Vai chegar Ali Tem alguns Teixinhos Mas está E tem um banco Que a pessoa Quiser pode sentar Ficar E é uma coisa Que pode E é tranquila Aqui Segurança Segurança Porque De repente É pouco visitado Que deve pensar Ah Porque lá Não tem segurança Mas não tem Esses problemas Não tem problema De segurança Aqui não É o lugar O local Fechado E tem a Pessoal que Fica de plantão Até o final de semana Aqui As trilhas Para respirar Um ar puro No pleno coração De uma cidade De cimento Industrialíssima Cidade industrialíssima Isso Uma cidade de cimento Cimento Cidade de cimento Bem diferente Ali O bambuzal Olha lá É o bambuzal Um bambuzal Como no sítio Do pica-pau amarelo É o bambuzal Eu acredito Que as pessoas Devem vir aqui As crianças Os jovens Para pegar Para fazer A pipa Até a pipa Fazer uma pipa Sem cerol Claro Sem cerol Está aqui O bambuzal Olha aí Que bonito Os passarinhos Que já estão Entardecer Então Olha lá Uma pomba Rola Uma pomba Trocal Olha lá Escondeu De tão arisco Que que é Arisco Porque Certamente Deve ir Se ela for Mais para Ali Mais urbano Tem gente Lá para jogar pedra Isso Aqui ela está Totalmente livre Está livre Né Aqui tem toda a liberdade Toda a liberdade É o bambuzal O bambu verde E esse bambu Esse bambu Que lembra Até na obra Do Portinari Portinari Retratava muito Aquela questão Da fazenda Onde ele vivia Em São Paulo Que é como O bambu Fazia O arco Dos balões O arco Dos balões Perfeito A armação Dos balões Menino Me contavam Muitas histórias Muitas histórias Falavam De Deus do céu De anjo Tocando harpa Tudo morando Nas nuvens Tudo vivendo Nas nuvens Agora Que eu já cresci Tudo é diferente Não é nada disso não E já andei de avião Só se Deus E os anjinhos Têm medo de avião E quando ouvem O ronco dele Fogem para outro lugar Dissolando Trindade História Para crianças E aqui Estamos agora No recanto Do bambuzal Olha que maravilha Aquilo Que Que lugar Tranquilo Olha como é que dá Para sentar E E sim E não dá Para sentir calor Aqui Não Porque é bem amplo Bem amplo Para si Micael Sim Zumbi dos Palmares O Almirante Negro Chica Da Silva Anastasia Anastasia Que eu não falando Mas que Mas tem historiador É historiador Tem historiador Com o olhar Do colonizador O olhar do branco E tem historiador Com o olhar do negro Que sente na pele Sim O negro Em si Ele tem preconceito De si mesmo Ou não Eu não acredito Que seja preconceito De si mesmo Aquilo ali São Alguns Alguns pronunciamentos Pode ser até Mecanismo de defesa Porque você toma Tanta lenhada Daqui De um lado Do outro Então ele vai criando Mecanismos De defesa Acho que Não é preconceito Consigo mesmo Não existe esse lance Olha Primeiro Eu não Com ele mesmo Não Acho que não Do branco Mas com ele É do branco Mas aquela Quando fala assim Se Se tu fala assim Que o branco Fala De negro Mas tem negro Também Que tem preconceito Com Com o branco Também Que é macarrão De santa casa Branquelão Lombriga Não sei o que Então É Cada Uma ação Gera uma reação É E tem branco Que é contra branco Também É Tem branco Que é contra branco Então É que Nem que seja Preconceito Uma ação Gera uma reação Falta de educação Falta de educação Falta de educação É Que exemplo A trajetória Do sul africano Nelson Mandela Deixa Para a raça humana Do sonho De liberdade Do sonho De liberdade Foi muito sofrimento Lutou Até Conseguir A liberdade Conseguiu Sua liberdade Porque ficou Tanto tempo Na prisão Mas ele Não desprezou O seu ideal De liberdade O seu E para o povo Sul africano E para o povo negro Certo Mandela Como você Tem Mandela No seu imaginário De que maneira Ele Ele te influencia Em alguma coisa Ah Porque o Mandela Ele Veio que sofreu Tudo aquilo E quando Ele Ele não foi revanchista Quando ele Chegou a presidência Ele não foi revanchista Ele 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 não esqueceu Mas Perdoou Tudo aquilo Uraci Como é que é o dia a dia Do homem Uraci Micael De Salles Como é que é o seu dia Cara Ah Difere muito Do Não difere Do Acho que de quase Todos os homens Da espécie humana Não É voltado Trabalho As obrigações Profissionais E Leitura Noticiário As Conversas E Compromisso Do dia a dia Com Com a receita E a despesa Contagem Contagem na sua vida Contagem A cidade de contagem O que é que você tem a dizer? Olha Contagem foi a cidade Que Que eu escolhi Para viver Foi a cidade Que Escolhi Para viver E aqui E aqui Eu vivo Consegui Uma certa Projeção Com as Artes E Eu gosto Desse lugar Eu gosto Desse lugar Mas nem por isso Eu deixo também De ter as minhas Críticas Não é um lugar Perfeito Mas também Não é um lugar Imperfeito Em termos De Brasil Assim É Você Que cidades Que capitais Você já Teve Visitação Você já visitou E tal Eu já Visitei São Paulo Rio de Janeiro Curitiba É Salvador Recife Visita Curta Visita Curta Aquela coisa De Como visitante Mesmo Porque Nós temos Aquele olhar Como De turista Nós temos Um olhar Agora Como morador O olhar É outro Porque o morador É que sente tudo Que percebe Muito mais O turista Você está com o dinheiro Ele É outra história É outra história Ele tem acesso A bons lugares De acordo Com o que tem No bolso É É o quanto Que tem O quanto Que vale É Bem estranho Né Fala pra gente Sobre os Bens tombados De contagem Em relação Aos bens tombados Eu espero Que não se transformem Em bem caídos Tende A se tornar Um país De leitores Plenos Por assim Olha Tem 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 Há essa tendência Assim De Mas só que Tem aí Esse vale Cultura Mas tem que Tem que Implementar É Expandir Os servidores Públicos Por exemplo Aqui do município Eles não tem acesso A esse vale Cultura Esse vale Cultura E Eu vou fazer Até uma Uma Vou recitar Uma poesia De Solano Trindade Chama-se Gravata Colorida Solano Trindade Diz assim Quando eu tiver Bastante pão Para os meus filhos Para minha amada Meus amigos Meus vizinhos Tiver livros Para ler Então eu comprarei Uma gravata colorida Larga Bonita E darei Um laço Perfeito E ficarei Mostrando A minha Gravata Colorida A todos Que gostam De gente Engravatada Você vê Nisso Como uma Espécie De Ironia É É É É Ele foi Uma Uma ironia Assim Bem Sadia Primeiro Alimentar Minha família Alimentar Meu estômago Alimentar Meu intelecto Para depois Mostrar roupa Bonita Que vai E encontra Aquela Uma Um Dito popular Viva o luxo E padeça o luxo Muito bem Viva o luxo E padeça o luxo Certo Uraci Você também É pai De família Não é isso? Sim Você tem Filho Né? É Inclusive Como é que é? O seu filho Ele é músico Também É músico Qual o nome dele? É Rafael Rafael Bruno Sim Sim Rafael Bruno Gomes Gomes e Salles Certo O Rafael Ele tem Banda Também? Como é que é? Ele Ele faz os trabalhos Às vezes Ele está tocando Com o grupo Às vezes não Às vezes faz trabalho Como músico Convidado E às vezes Como músico Convidado Certo Ele já produziu Um trabalho dele Específico Assim CD Ele está preparando Essas coisinhas Já está Está preparando Tem muita coisa escrita Levou muitas músicas Já foi Foi vencedor De Ele foi vencedor De festival No norte de Minas Sim E Fala assim Quando fala assim Músico da noite Eu questiono Essa questão Do músico da noite É músico da noite Do dia Isso Integral É integral Não é músico Só da noite É músico da noite Do dia Ele é Letrista Compositor Ele está Tocando a vida Tocando a vida E tocando na vida Certo Uraci Que leitura Você faz Do mundo Na atualidade Muitos Muitos Antigos Né A gente lê Coisa dos antigos Os antigos Falam Que o mundo Vai acabar Que o mundo Vai acabar Como é que você Vê essa questão Do mundo acabar O mundo está acabando Nós estamos Acabando Com ele Como é que está Sendo essa história Do acabamento E se eu Acabar o mundo Isso é uma passagem Que vai passando É gente Que chega E é gente Que vai O mundo Sempre será mundo Sim Essa visão apocalíptica Que o mundo Vai acabar Não É gente que vem É gente que vai Vai acabar O dia que eu passar Está por aqui Vou parar por aqui Então aí vai acabar Sim Mas viram outros Viram outros Que visão Você guarda Desse seu tempo Contemporâneo Esse meu tempo Contemporâneo Eu A visão A visão que eu guardo É Olha É de realizações De realizações De realizações Que algumas coisas Que eu Não fiz Anteriormente Agora estou podendo fazer Por exemplo Uma tarde dessa aqui Houve um tempo Que eu não tinha Houve um tempo Que eu não tinha Tempo De vir Para Um bate-papo Num parque Desse aqui Maravilhoso Sim Não tinha tempo E as vezes Nem interesse Interesse era outro Assim como tantos outros Que poderiam estar Vem Se perguntar Onde que o par Gentil Diniz Eu falo Não sei Existe isso Por assim Amanhã Teremos Eleições No Brasil Mais uma vez Teremos eleições No Brasil Na sua opinião Depois de amanhã As mudanças Começam No país Ah Começam Porque Aí vai ser O país Dos vencidos E dos vencedores Vai ser o país Dos vencidos E dos vencedores Sim Você é republicano Você é a favor Do voto Do voto Não obrigatório Dessa coisa Obrigatória Eu já fui Atualmente Eu não sou Muito Do voto E nem devoto Nem do voto Nem devoto Uraci Que mensagem Você deixa Pra quem assistir A esse seu vídeo Até esse momento A pessoa que estiver assistindo Com atenção e interesse Esse seu vídeo A mensagem Que eu deixo É que A primeira De agradecimento Obrigado por assistir E a outra É de Apoio Que 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 venham conhecer Esse espaço Que procurem Ler Procurem ler Procurem Viver a vida Viver sem ter vergonha De ser feliz Você usa Rede social Também? Uso Mas não muito Uso Racionalmente Racionalmente Não aquela coisa Doentia A pessoa pode encontrar Seu perfil Também lá Pode encontrar Perfeito Então Uraci Aproveito O embalo Aqui E quero Agradecer Ao seu Atendimento Pra gente Fazer Essa conversa Quero dizer Que estou Muito feliz De estar aqui Com você Nessa tarde Do mês De outubro E foi um prazer Falar contigo Dia de São Francisco Dia da natureza Dia da natureza Dia da natureza Hoje Dia da natureza Então Encerre Esse bate-papo Agora Do jeito Que você Quiser Ah Do jeito que quiser Então Eu vou Vou ver Do jeito que quiser Então Eu quero Agradecer A água Que me foi Oferecida Pelo Poeta Vinícius Fernandes Com o livro De Geraldo Amâncio Geraldo Amâncio De repente De repente Cantoria Porque Eu estou Bebendo Dessa água Então Ele esteve Na palestra Do Geraldo Amâncio E presenteou-me Com o livro De Geraldo Amâncio Que é De repente Cantoria Então E essa água Eu vou ficar Bebendo dessa água Durante muito tempo Um grande abraço Ao Vinícius Fernandes E o aniversário Antes do mês Também O nosso amigo Giovanni Mendonça Pão e poesia Tranquilo Alguma coisa Acontece No meu coração Que só Quando cruza Ipiranga Avenida São João É que Quando eu Cheguei Por aqui Eu nada Entendi Da dura Poesia Concreta De suas Esquinas Da Devenência Despreta De suas Meninas Ainda Não havia Para mim E Fale A tua Mais Completa Tradução Alguma Coisa Acontece No meu Coração É só Quando cruza Não é Mesmo Vale Nada Do que Era Antes Quando Não somos Mutantes 없다 的话 Esperamos Em Mars Acontece Amo Nem Em Amo Conversa Com raus Em Em N Em En Em Legenda Adriana Zanotto